Lá frente tem o guarda-redes Ricardo Ribeiro, parte para a bola Rafael Lopes, a atirar e empatar, é o golo da Académica, marca Rafael Lopes, faz o terceiro golo no campeonato com a camisa... E a criar algumas dificuldades, não só numa primeira fase em que teve Alex pela sua frente, mas agora com a incorporação de Alberto e Alexandre Silva, portanto, praticamente é um novo covedor que tem o vitório. Fica Rafael Lopes disponível para fazer o golo do empate da Académica. Temos que ver a imagem, há um mau posicionamento claramente do árbitro de Alcibiar. A aplicação para que fosse Pelé, é aquele que se adiantasse um pouco mais em relação aos outros dois, senão precisariam ali praticamente os mesmos terrenos, mas é mais uma opção menos atrevida, ou seja, por parte do treinador do Valença. Tanto ao passo agora a Dernan, isolado na cara, dobra bem e o golo. Rafael Lopes é quem coloca a Académica em vantagem do marcador. Uma combinação muito semelhante a esta. Agora aqui a Adela teve a serenidade suficiente para perceber naquele momento importante, que é esse último passo, qual era o jogador mais bem posicionado para poder finalizar. E, de facto, era o Rafael Lopes que o consegue fazer desta vez, com êxito num período que já referi a pouco, que a Académica está por cima na partida, a criar muito mais perigo para a Boa do Menezes do que exatamente o contrário. O amarelo talvez, mas aqui não foi daqueles denunciados, foi uma falta normal no jogo e acaba por ver bem o cartão amarelo. Agora Ivanildo, Ivanildo que já foi campeão pelo Porto, combina com o Chegaio. Bola na área, atenção, pode marcar o Rafael Lopes, atirou o golo, golo, marca. Não, a bola entra, fica emocionado o jogador da Académica de Coimbra. A bola ali, a bola ali, a bola ali, a bola ali! A impressão da nossa bola para o Ricardo do Simeiro. Acho que aqui tem que cruzar logo a bola, pode inventar a fita. Torre, Luí Pedro. Já a força do guarda. Mágico. Diago. Xumaca. E o remate para o golo do empate da Académica. Saído dos pés de Rafael Lopes. 1-1 no marcador. A entrada do período. Xumaca. 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 5-2. Gol! Vamos, caralho! Gol! 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 Está na cor, espera! Goal! Goal! O Black Vítor Bruno Mais uma bola para Rafael Lopes Atenção, fica nas covas da defesa do Benfica Rafael Lopes fica isolado, atirou Goal! Rafael Rafael Lopes O Neca toca curtinho Está a Neca mais uma vez Bruno Severino Tem garrinha Agora de pé esquerdo tem garrinha Novamente Neca, grande passo Neca pode marcar o Vítorio e gol O golo do Vítorio de Setúbal Viu e a bola bate no ferro Da baliza do Passos Ali é Rafael Lopes Também lá estava João Real Daquele lance 3 minutos para os 90 A considerar aqui o tempo de compensação do jogo Rafael Lopes Puxa no cabeceamento E a bola sai ao lado Veja-se nitidamente o mesmo erro Que a equipa comete no ex-central Voltar peloamaan Deu Entrada pelo E aí E aí E espero o regresso dos seus companheiros. Estamos jogando o primeiro quarto de 0-0 no Académico de Setúbal. De facto, este é um momento para uns e outros jogarem com prazer também. Em função da grande possibilidade aqui com a entrada de Marcos Pau. Surpreendente ali nas costas de... Os quatro homens na área. O Real, o remato forte. A bola fica a saltitar. Os jogadores da Académica a pedirem golo. Ainda saiu o de Fabiano com dois ou três gols. A União pode ficar agora aqui numa posição favorável. Se a Académica ainda não conseguir fazer o golo antes do intervalo. Gonçalo Paciência, excelente no pontapé da bicicleta. Sai ao lado, ligeiramente ao lado da baliza do Godinho. Com problemas nos lugares de baixo da tabana. Todos os restantes jogos vão ser jogados. Boa possibilidade aqui para a Académica e para a Magic. André André, jogadores que de facto têm a qualidade acima da média. Lucas Mineiro a sair para mais um ataque da equipa da Académica. Joga-se o último minuto do extra. Cá está a última possibilidade. Foi mesmo para os pés de... O barco é o qual o equilíbrio entre a zona central e depois a ajustar a faixa esquerda. Grande passe. O Rui Pedro não conseguiu receber. Difícil para o Rui Pedro. Já há desgaste físico. Tem que estar uma organização e uma solidez em termos de posicionamento muito bom. Rafael Lopes a trabalhar para a equipa de Moreira de Cornos. Faltam, sensivelmente, 5 minutos para os 90. Trabalhar bem aqui a ala esquerda. Pablo Oliveira para o remate e uma defesa de recurso de Douglas. Nova possibilidade de golo para a equipa de... Mas a bola caiu nos pés de Pedro Nuno e ganhou o critério, claramente. E agora, falta assinalada a favor da equipa estudante fora da área. Resultado do duelo entra. Lançamento para André Almeida. Tenta colocar rápido o emitor ao glúte. Desfaz Ricardo Nostimento. Depois falta de André Almeida sobre Rafael Lopes. E aí